Bom dia, bom dia pessoal, Norival Neves, mais uma vez no canal aí para vocês, fazendo um vídeo novo Hoje nós estamos aqui em Udine, estamos indo até um local chamado Toreano Acabamos de sair do nosso primeiro cliente e agora estou indo para o segundo cliente da manhã Hoje eu só faço dois clientes pessoal, porque depois eu vou para a empresa, descarrego e o caminhão vai para fazer a revisão Fazer controle, revisão de controle Por isso que eu tenho só um cliente hoje Vocês podem ver aí pessoal, muita neve na montanha Agora são nove horas e quarenta e dois minutos E vamos que vamos Temperatura externa três graus celsius Hoje quando eu saí estava fazendo menos três, menos três graus, três e meio, mais ou menos Negativo né Menos três graus e meio E é isso pessoal Vou aproveitar o vídeo de hoje aqui para comentar aqui sobre uma pergunta da Amanda Da Amanda Camargo Ela tem um sobrenome meio longo, então vou chamar ela de Amanda Camargo Falta mais dois, dois sobrenomes ali Mas ela sabe que é respondendo a pergunta dela Ela me perguntou qual é o ponto, quais são os pontos negativos na minha opinião Do trabalho de motorista aqui na Itália né Eu vou tentar explicar na minha opinião tá pessoal Pode ser que muda de uma pessoa para outra, pode ser que muda Mas para mim, o que eu acho que é um ponto negativo É o fato de você ter que estar ali segurando no volante muito atento com a estrada Todo esse período de direção que a gente faz né A gente pode dirigir nove horas por dia né Às vezes na semana você pode ir até dez horas Então, todo esse tempo de direção aí que a gente faz De volante né, dirigindo A gente tem que estar muito atento com a estrada né Porque a estrada é estreita E... Muita curva né Então assim Mesmo quando estar em alta estrada que é reto né Que é retão Você tem que estar com o olho sempre atento Não sei se vocês vão conseguir entender né Para quem trabalha num escritório Ou quem trabalha de vendedor de uma loja Qualquer outro tipo de trabalho que seja A pessoa às vezes ela tá naquele dia que ela tá esgotada Tá cansada né Digamos assim Talvez fez festa né Digamos assim Ou tá esgotada por outra coisa Tá doente né Uma coisa assim Uma febre, uma gripe E aí durante aquele período ali que você tá no seu trabalho Você pode... Você pode... De repente dar uma sentada na cadeira Abaixar a cabeça ali Fechar o olho Dar aquela meditada né Ficar ali às vezes cinco minutinhos ali Queto né Sem... Sem fazer nada Digamos assim né Você pode até fazer isso daí Mas a gente que trabalha como motorista de caminhão A gente não... Não... Não pode ter... Esse... Esse privilégio né Porque quando a gente tá aqui segurando o volante aqui O caminhão com 40 toneladas em cima A gente tem que tá muito atento Porque uma... Uma vez que... Que você... Passou com a roda do caminhão Fora daquela faixa branca ali na direita Pode ser que você não consiga voltar mais É... Pra dentro da pista entendeu Então é... A possibilidade de voltar é muito pequena Tá pessoal Porque não tem acostamento Isso se eu for pra direita E se por acaso eu der uma vacilada aqui Uma... Uma cochiladinha de... Dez segundos pessoal Cinco segundos E eu for pra esquerda Eu posso fazer um acidente né Posso... Bater de frente com outro carro né Um carro grande Um carro pequeno Então... O ponto negativo de ser motorista de caminhão aqui na Itália E também no Brasil e em qualquer parte do mundo No meu ver é isso daí né Depois como segundo ponto negativo Mas que dá pra ser trabalhado É quando você faz viagem longa né Que fica fora de casa Que também não é só aqui na Itália Funciona em qualquer parte do mundo né Então antes eu estava fazendo internacional Eu ficava uma semana fora de casa Então... Tem gente que gosta de ficar fora de casa Entendeu? Eu... Eu particularmente Eu prefiro estar mais em casa Eu prefiro ter o meu tempo pra poder ir na academia Se eu quiser ir tomar um café Tomar um... Beber alguma coisa com alguém à noite Sem comprometer o meu trabalho pela manhã Eu posso ir Entendeu? Porque eu saio de manhã De tarde chego em casa E eu tenho... Eu consigo ter a minha vida né Digamos assim Mas quando se faz o trabalho internacional Aqui na Itália por exemplo Ou tem até mesmo trabalho dentro da Itália Que você dorme fora Então você pede alguns dias da semana né Digamos assim E em outros lugares da Europa Aqui também na Itália tem trabalho que você fica por semana fora de casa né Mas é difícil É difícil É mais raro É... Mas tem Porque ninguém quer né Praticamente ninguém quer esse tipo de trabalho E ficar muito tempo fora de casa da pessoa Então... No meu ver É isso aí Entendeu? O ponto negativo é isso aí De... De estar Trabalhando Fora né Como motorista Aqui na Itália Ou em qualquer parte do mundo ainda Tá? Os homens aí fazendo um controle aí Será que eles estão com Com controle de velocidade? Vamos ver Eu acho que não Sim Estão pegando quem desce na... Estão pegando quem desce de lá pra cá Quem desce de lá pra cá Já sai de frente com eles ali embaixo Então é isso pessoal É... Bruna né Bruna né Bruna Camarra Então esse é o detalhe Se por acaso você... A pessoa vai trabalhar como... Como motorista aqui Vai trabalhar como motorista aqui Então acontece... Tem esse detalhe aí né Ó... Eles estão lá na frente também ó... Tá vendo? Eles estão... Pegando quem está vindo de lá pra cá E estão pegando... A gente que está indo daqui pra lá também Entendeu? São muito esperto... Então é isso... Vou ver se eu vou passar a batida... Se eles não querem me parar aqui Eu até hoje aqui na Itália Aqui na Itália... Não fui parar até uma vez Na Itália aqui dentro não Graças a Deus não me pararam ainda não O problema é perder tempo tá pessoal O problema é perder tempo As vezes você está aqui e está rodando O pessoal te para Fica ali 10, 15 minutos ali te controlando ali Na exceção de saco Porque normalmente a gente... Claro que tem sempre uns errinhos aí Que a gente faz uns minutinhos a mais Que passa... Na direção né Que a gente sabe que dá pra passar Que não tem problema Mas na grande maioria das vezes está tudo certo É mesmo em questão de perder tempo Mas é isso aí Bruna Então no meu ver O ponto negativo Em relação ao trabalho de motorista aqui na Itália É esse daí Porque é um trabalho tranquilo No meu caso aqui por exemplo É um trabalho tranquilo No início Quando você está iniciando a fazer o trabalho Então você tem um pouquinho de dor de cabeça Porque... Porque... Você está se adaptando com o trabalho Se adaptando com a cultura Com o jeito de trabalhar Mas é muito rápido Chegou, carregou, descarregou Não é igual no Brasil Que você chega E fica ali Muito tempo ali para carregar Para descarregar Não é que você chegou Carrega Chegou, descarrega né Então é... Tudo muito rápido O salário compensa E... As horas de direção É aquilo ali É nove horas e acabou Ninguém vai falar para você Ah, vai... Pegue o caminhão aqui E vai até lá Não sei aonde Lá você vai dirigir Doze horas direto Quatorze horas direto Ou... Fazer vinte e quatro horas direto Não... Deu nove horas de direção Acabou Caminhão desligado Encostado num... Num parqueiro bem... Bem seguro E... Beleza... Acabou Tem o ponto positivo disso E tem o ponto negativo Tá pessoal? Tem o ponto positivo Tem o ponto negativo O que que tem de positivo e negativo nisso daí? Positivo e negativo disso daí É que quando... Positivo Que quando dá a sua hora Você tem que parar E negativo Que se você às vezes Tá faltando um pouquinho Pra poder entrar na... Pra poder... Chegar em algum local Você quer chegar em algum local Tá faltando... Às vezes trinta minutos Você não pode Entendeu? A não ser... A não ser que você estiver chegando em casa No final de semana, né? Para o final de semana Mas... No dia normal de trabalho não Deu seu horário Tem que parar Acabou Beleza Bruno? Então eu espero que eu tenha... Te dado uma resposta satisfatória aí Se por acaso não... Não foi... Tão satisfatória Você pode repetir a pergunta, né? Que a gente... Se esforça aí Em tá te... Te ajudando a... A entender melhor, né? Sobre o assunto Mas é... Basicamente isso daí Né? Ali tinha um... Um... Devieto, né? De... De passagem Porém... Como eu tô vindo aqui pra carregar Tinha placa que era proibido Mas pra carregar e descarregar Ou pra quem mora aqui pode entrar, né? Então por isso eu entrei Beleza pessoal? Então é isso Agora nós já estamos chegando aqui Praticamente no cliente Cinco minutos pra chegar no cliente aqui E... E é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Porque senão fica muito longo Nós já estamos com... Doze pra treze minutos de vídeo Como eu disse pra vocês Nós estamos chegando... Nós estamos indo para Toreano, né? Toreano Udine E é isso aí Quero deixar um grande abraço aí Que o pessoal tem se inscrito no canal Que tem seguido, assistido os vídeos, tá pessoal? Tem gostado, tem comentado Isso ajuda a gente a entender, né? Se o vídeo tá agradando, se não Se... O que é que precisa melhorar Algum assunto novo pra trazer, né? Então... O pessoal que comenta, né? Que faz pergunta Ajuda a melhorar o canal, tá? E ajuda a melhorar pra que outras pessoas tenham Até informação Que é mais... Digamos assim Mais interessante, né? Porque quando a gente faz um vídeo A gente tenta fazer um vídeo aí Que seja interessante pra... Pra quem tá assistindo, né? E aí, à medida que a pessoa comenta À medida que tem o comentário das pessoas E aí... Aí a gente vai... Vai conseguindo filtrar e melhorar cada vez mais, né? A... O canal aí Beleza? Mas era uma escultura ali de inox ali que eu falo pra você Vocês dão uma voltada aí no vídeo aí Vai dar pra ver É um centro comercial aqui, né? Mas é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Um grande abraço pra vocês Sigam o canal Dá sua curtida se gostou do vídeo Faça sua pergunta se tiver alguma dúvida Que a gente responde pra você Valeu, Bruno Obrigado pela sua pergunta Um abraço aí pra vocês aí Tchau, tchau A gente se vê por aí Fui Fui